Aquele mora com a família, a esposa e uma filha de dois anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo. O suspeito estava numa moto, veja só. Uma câmera de segurança flagrou a moto descendo em alta velocidade pela rua. O condutor teria disparado por diversas vezes contra esse portão no bairro Luz da Esperança. A casa pertence ao vereador Bruno Moura, do PSDB. As marcas ficaram evidentes. Um dos disparos atingiu a parede da residência. Os vizinhos ficaram assustados. Essa mulher que prefere não se identificar, conta que ouviu a moto passando e na sequência o barulho dos tiros. A gente tinha acabado de entrar, a chegada do mercado, era em torno de umas 11h30 da noite mais ou menos. E a gente escutou um barulho de moto com estralo de escapamento bem forte. Aí logo em seguida quatro disparos, bem assim, estrondoso. Aí a gente se assustou, eu saí, abri o portão, mas não vi moto. Eu sabia que era moto, mas não deu pra ver se era um, se era dois, se estava sozinho. E logo em seguida o proprietário da casa saindo pra fora. Vocês viram? Vocês viram? A gente viu que era uma moto. Mas foi bem assustador. Segundo informações do boletim de ocorrência, Bruno Moura tinha chegado a poucos minutos na casa. Deu comida ao cachorro e já se preparava para dormir. Só que foi surpreendido com os tiros no portão. Ninguém ficou ferido. Eu nunca presenciei ao vivo um disparo, né? Você fica com ele no ouvido depois. É preocupante, é aterrorizante. Pra dormir depois a gente ficou assustado, com medo, demorei pra pegar no sono. Preocupado, né? Porque acho que a moça também tem bebezinha. Ele ficou bem nervoso, bem assustado. Depois também chegou viatura, bastante viatura, fecharam a rua, né? É bastante assustador. Essa é a palavra, é assustador. O vereador Bruno Moura está abalado e decidiu ainda não se pronunciar. A polícia civil já está investigando. O terceiro distrito policial está responsável pelo caso. A perícia esteve no local e lá reuniu provas. Três pontas dos projéteis foram encontradas. Além disso, os peritos fotografaram as marcas que ficaram no portão. Para a equipe do vereador, não restam dúvidas de que o ataque foi motivado por questões políticas. Bruno Moura encaminhou um porta-voz para falar sobre a situação. Pedro Quintino é assessor do parlamentar desde o início da campanha eleitoral. A situação não deixou apenas Bruno assustado. Toda a equipe busca entender o porquê dos disparos. Todo mundo conhece o trabalho do Bruno fora da política também, sabe? A política só veio para confirmar o trabalho sério e digno que o Bruno faz. Então eu não tenho dúvida que isso tudo que aconteceu foi uma maneira de desabilizar o Bruno e o trabalho que o Bruno faz. Se para botar medo ou se para fazê-lo parar, enfim. Diante do susto, o vereador procurou um outro local para ficar com a família. Pedro é o responsável por auxiliar, neste momento, de maior fragilidade emocional. Todos estão em estado de choque. Ele não conseguiu nem se expressar. Foi uma das poucas vezes que eu não consegui ver o Bruno se expressando, sabe? De tanto medo, angústia, até porque a filha dele estava aqui em casa. Então, assim, a família dele não tem nada a ver com qualquer tipo de trabalho ou política que o Bruno faz. A política deve ser resolvida na política e não dessa forma. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história que é bastante lamentável, não é verdade? É como o assessor disse, qualquer questão política tem que ser resolvida na política, na conversa. Não dessa forma. Isso daí é violência, pessoa atentada, tentativa de acertar alguém ou de intimidar. Isso daí tem que ser resolvido na polícia. A gente vai ficar acompanhando essa história e até a identificação da pessoa e saber os reais motivos dela. Muito bem, a gente dá sequência aqui com o Balanço Geral.